O Ministério da Justiça anunciou uma série de entregas que devem fortalecer a atuação dos policiais rodoviários federais no combate ao crime. Para este ano, foram anunciados mais de 370 milhões de reais em orçamento para unidades regionais da PRF, 94 obras de infraestrutura em todo o país, além da criação de 15 bases de operações aéreas regionais. Além disso, serão ofertados mais de 100 cursos para os agentes, investimentos que se justificam com os resultados apresentados pela corporação. A gente está atingindo, ministro, 1.800 toneladas de droga desde janeiro de 2019 até agora e com uma intensificação ano a ano. Ano passado, como apresentado aqui de primeira mão, quase 10 bilhões de prejuízo ao crime organizado. Nesse período, entregamos para a Polícia Federal e a Polícia Civil, em todo o Brasil, 130 mil criminosos, num período de apenas três anos. O ministro Anderson Torres participou do evento e elogiou o trabalho realizado pelos policiais, a exemplo do que tem sido feito na cidade de Petrópolis. O que os senhores fizeram em Petrópolis e estão fazendo, todos esses sistemas aí para a população brasileira, a disposição da população brasileira, isso é colocar o interesse público em primeiro lugar, isso é valorizar aqueles que pagam o nosso salário de uma forma verdadeira, de uma forma efetiva. E isso realmente, senhores, é impressionante.